Carne mal passada sangra? E carne mal passada faz mal? Vamos lembrar que esse é um canal de exposição e não de imposição, então estamos esclarecendo uma dúvida. Longe da gente querer mudar sua opinião. Mas, informação é poder. No século XVIII foi inventado o ketchup. E ele foi inventado para mascarar o gosto horrível da carne, porque a maioria dos americanos comia carne podre. Porque não tinha uma boa refrigeração. Aqui no Brasil e no resto do mundo se usava cura e secagem ao sol para tentar manter a carne saudável. Saudável para consumo. O fato é que as pessoas naquela época observaram que a carne mais bem passada evitava que as pessoas passassem mal. Nem sempre, mas às vezes funcionava. E isso foi transferido para os nossos avós, para os nossos bisavós e chegou até a gente. Carne não tem sangue, o sangue já ficou no abatedouro. Esse líquido vermelho se chama mioglobina e é uma proteína da carne. Mas, como eu disse, a intenção é esclarecer e não mudar o que você pensa. Mas eu fiquei curioso agora. Me conta, como você gosta do ponto da sua carne? Curte o vídeo, menina. Curte o vídeo, rapaz. E aí